Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana e hoje nós vamos contar uma história, né, Tia Danilo? É, vocês sabem qual história que é? Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, Ilustrações e Iraldo. Era uma vez uma chapeuzinho amarelo, amarelada de medo aquela chapeuzinho. Tinha medo de tudo. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia, não assistia contos de fadas, porque estremecia, nem pulava amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca pra ela era cobra, não apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia lá pra fora pra não se sujar, não tomava banho pra não descolar. Não falava nada pra não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era chapeuzinho amarelo e de todos os medos que tinha, ela tinha um medo maior ainda, que era o medo do tal do lobo. Um lobo que nem se via, morava lá longe, do outro lado da montanha. No buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha. Talvez esse lobo nem existia. Mesmo assim, chapeuzinho tinha cada dia mais medo, do medo, do medo, do medo do lobo, daquele lobo que talvez nem existia. Chapeuzinho amarelo, de tanto pensar em lobo, sonhar com o lobo, esperar o lobo, acabou topando com o lobo. Que era assim, carão de lobo, olhão de lobo e principalmente, bocão de lobo. A boca dele era tão grande, que era capaz de engolir um caçador, duas avós, três panelas de arroz e ainda um chapéu de sobremesa. Mas engraçado, que assim que encontrou o lobo, chapeuzinho foi perdendo aquele medo, do medo, do medo, do medo de encontrar o lobo. Ela ficou só com um pouquinho de medo, depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando pra cara dele, sem ter medo dele. Então ele gritou, eu sou o lobo. Mas chapeuzinho nem ligou, então ele gritou ainda mais alto. Eu sou o lobo. Chapeuzinho deu até risada e de tanto ele ficar falando eu sou o lobo, resolveu brincar com a palavra lobo. Lobo, 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 lobo. Aí chapeuzinho ficou cansada de tanto ouvir aquilo e falou Para assim agora, do jeito que você tá. E o lobo parado assim do jeito que estava, já não era mais lobo, era bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da chapeuzinho. Com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem medo de chuva e nem de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia e entra no mato. Trepe em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeirinha. E transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Raio virou o rai. Barata é tabará. A bruxa virou chabru. E urubu virou o buru. Urubu, buru? Ah, e ela inventou outros companheiros também. Candra, jacoru, barantu, pão bichopa. Inventando tudo isso, a Chapeuzinho Amarelo não tinha medo mais de nada. E aí, galerinha, gostaram da história? Não esqueçam de dar o like, hein? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti